Ela é o que? Acho que era a própria calcinha, velho. Deixa eu ver. Ah não, cara. É minha, é. Estou comendo de lá com isso, tá bom. Agora vem do Nordeste, sofrido, pô. Calma, ganha. Deu, 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 deu. É bem, ó, foi. Xere. Xere, tá bom. Vai matar o menino. Xere de bacalhau, tô com o gulho. Bacalhau acerto da semana santa. É isso, pai, macho nos trabalhos aí, mano. Fez eu dar risada.